Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Sejam bem-vindos para mais um projeto. Olha só o que eu encontrei na caçamba. Esse pallet de eucalipto, ele está bom. Está vendo só como está a madeira? A madeira está excelente, então a madeira está bem boa mesmo, está vendo só? Então é um pallet de eucalipto que eu encontrei na caçamba. Está até sujo aqui, olha, massa corrida, jogaram por cima, cimento, ele está bem sujo. Mas madeira custa dinheiro, né pessoal? Não dá para deixar um pallet desse daqui jogado na caçamba e para o lixo, né? Então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um móvel usando esse pallet aqui. Que aparentemente para muitas pessoas não serve para nada. Mas para quem trabalha com madeira, para quem tem algumas ferramentas e gosta de marcelaria, dá para fazer um belo projeto com esse pallet aqui. Eu já fiz outros projetos pessoal com o pallet, usando o pallet. Inclusive vou deixar na descrição desse vídeo os links para você assistir. E aqui também no final da tela vai aparecer também aqui o link, no final do vídeo vai aparecer aqui, para você assistir, tá? Outros vídeos, outros projetos que eu fiz com o pallet. Então tá bom, sem mais delongas, eu vou fazer o que? Eu vou desmontar esse pallet aqui, eu vou deixar vocês curiosos, não vou falar que móvel que eu vou fazer. Mas no final vocês vão ver. Então eu vou desmontar esse pallet aqui, fazer a limpeza deles, para a gente dar sequência então no nosso projeto. Acompanhe o vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. Muito bem pessoal, o pallet aqui desmontado. Então esse pallet me rendeu 4 sarrafos, 13 ripas, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Deixa eu passar a medida dele para vocês. Então esse sarrafo aqui, são de 1,10m e as ripas também de 1,10m. As ripas tem 7cm por aproximadamente 1,8cm. Então pessoal, agora eu vou fazer a limpeza dessas ripas. Eu não vou usar os sarrafos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a limpeza, tá vendo? Tá tudo sujo de cimento, tem areia, tem massa corrida. Enfim, eu vou fazer a limpeza deles e vou passar no desengrosso. Se você não tem desengrosso, você pode usar uma plaina. Mas para esse projeto, com essa madeira nessa situação, é necessário você ter pelo menos a plaina, tá? Para você fazer esse projeto. Então vamos lá. Eu vou fazer a limpeza e já já eu volto dando sequência aqui no nosso projeto. Eu vou fazer a limpeza. Então pessoal, olha só, limpeza concluída. Passei a escova de aço, como vocês viram. Tirei toda a sujeira que tinha. Saiu bastante sujeira, viu? Antes de dar sequência, antes de passar as madeiras no desengrosso, eu quero dar uma dica muito importante passar para vocês aqui, porque já aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com vocês também. É muito importante você observar isso daqui. Eu vou tentar mostrar de perto aqui. Está vendo aqui? Não sei se dá para perceber aí. Isso daqui é aquele ferrinho que fica do lado do prego. Está vendo? Eles ficam no buraco do prego quando você tira. Se você passar a madeira no desengrosso ou na plana, com esse ferrinho aqui, com esse araninho, ele vai acabar com a sua faca do desengrosso ou na plana. Então eu faço assim. Eu tiro aqui com o alicate. Eu tiro todos. Então é necessário fazer essa limpeza. Então pessoal, olha só. Madeiras aplainadas. Agora eu vou passar um dos lados na plana para depois a gente passar na serra circular. e para depois a gente passar. E fica a . E aí . . Muito bem pessoal, eu cortei aqui 4 peças com 4 centímetros e meio E cortei 4 peças com 6 centímetros Agora eu vou cortar aqui Eu vou cortar 2 peças com essa de 6 centímetros Vou cortar 2 peças com 95 E vou cortar o restante E vou cortar o restante que são 6 peças Tanto essas duas aqui com 6 centímetros Como essas quatro aqui com 4,5 Já vocês vão entender o porquê dessas duas medidas diferentes Uma com 6 e outra com 4,5 Então esse restante aqui eu vou cortar com 78 Então duas com 95 e 6 peças com 78 Muito bem pessoal, olha as peças já todas cortadas Todas no tamanho Vou passar a medida delas para vocês Eu tenho aqui 4 com 27 centímetros e 4 com 30 centímetros Todas essas aqui Elas tem 4,5 de largura Por 1,5 de espessura Essas aqui Eu tenho 4 peças De 78,5 Tenho mais essas duas peças Também de 78,5 Só que essa daqui É com 6 centímetros E essas aqui com 4,5 E essas outras duas aqui Com 95 E com 6 centímetros Beleza? Então agora nós vamos para a montagem Eu vou deixar reservado essas aqui E vou começar montando essas peças pequenas aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, olha só, aqui eu fiz dois quadrados de 30 por 30, essas duas peças maiores eu fiz aqui umas marcações que eu vou tentar explicar para vocês, não sei se dá para perceber aí, eu vou fazer um corte aqui, tá vendo? Eu vou fazer um corte aqui na diagonal, certo? E essa parte aqui onde está o X vai sair. E aqui pessoal, a mesma coisa, aqui vai sair também. Eu vou fazer um corte aqui, esse corte aqui ele tem 8 graus, tá? 8 graus essa inclinação aqui. Aí no final do vídeo vocês vão entender melhor. Aí eu fiz uma marcação aqui também, tá vendo? Aqui e aqui mais embaixo. No decorrer do vídeo vocês vão entender também. Se eu tentar explicar agora vai ficar complicado. Aí eu vou passar todas essas medidas para vocês aqui, tá? Mas é isso que eu vou fazer. Então eu vou fazer esses cortes aqui nessas duas, nessas duas maiores. Essas outras duas aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá vendo? O corte aqui na diagonal, certo? Fiz as marcações aqui também. E elas vão fazer par com essas aqui, ó. Então essas medidas aqui são as mesmas, tá? Os cortes aqui são os mesmos, com diferença dessa parte de cima aqui. Então essas duas aqui. Essas outras duas mais estreitas, elas são do mesmo tamanho dessa outra aqui. E eu vou fazer da mesma forma. Ó, o corte aqui na diagonal, certo? Vindo até aqui em cima aqui, ó. Então essa parte aqui vai sair e aqui vai ficar. Tá? Elas são aqui do mesmo tamanho. Tá vendo? Tá vendo? Da mesma forma essas outras duas aqui, ó. Só que aqui, pessoal, os cortes são tudo ao contrário. Essas duas aqui é o corte aqui, no caso, pra minha direita ou pra esquerda de vocês aí. Entenderam? Então é isso. Agora eu vou fazer esses cortes aqui, na serra de fita, e depois vou passar na plana pra acertar. E aí Vamos lá. Vamos lá. Definido, né? Agora dá para explicar melhor para vocês. Vocês percebem que aqui, como eu já falei, tem as marcações, está vendo? E aqui na ponta também, certo? E essa maior aqui tem esse detalhe aqui que passa para cima aqui, um pouco maior. Então, deixa eu passar aqui as medidas para vocês. Antes de eu passar as medidas, lembra do quadrado que nós fizemos? Aqui de 30 por 30? Então, esse quadrado é a mesma largura dessa marcação aqui, está vendo? Olha só, é a mesma largura. Certo? Então, tá. É... Aqui, ó. Daqui até aqui, nós temos 40,5 cm. A mesma medida são para todos aqui, ó. Tá? Ó. Daqui aqui, 40,5 cm. Esse corte na diagonal, pessoal, olha só. Essas quatro peças mais finas, elas têm aqui na ponta, ó. 1,8 cm, 1,8 mm. E aqui no final, foi feito o chanfro, né? Eu marquei daqui até nesse risco de baixo aqui, ó. E aí eu fiz o corte, então. Pra ficar nesse grau aqui. Eu fiz a mesma coisa com as quatro peças. E essas outras duas aqui, essa ponta aqui, 3 cm. Tá? Com 3 cm aqui. E aí eu finalizei aqui em cima. Nesse risco de baixo aqui. Na hora da montagem, vocês vão entender melhor. E aí eu fiz o corte. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.